Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos uma maquilhagem para o carnaval que está aí a se aproximar. É uma maquilhagem que podem usar bem numa saída à noite, na altura do carnaval. Também para, se calhar até para o cortejo, para as raparigas que vão sair no cortejo. Não sei quais são as cores deste ano das tropas, mas dá para adaptar aí à cor que vão levar. Até mesmo para quem vai ver o cortejo, é uma maquilhagem gira para usarem e carnavalesca também. Por isso, vamos lá passar o tutorial e se querem ver como fiz esta maquilhagem, é só continuarem a ver. Tchau! 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 tenho usado o primer da Catrice, que foi o Prime & Fine e usei duas bases da MAC que foram a MAC de Fix Fluid, o NC30 e o NC15. Fiz antes que era para poupar um bocadinho de tempo ao vídeo e apliquei com a esponjinha da Mil Techniques. Espero que tenham gostado desta maculhagem, é uma maculhagem fácil de fazer, fácil de vocês recriarem, acho que é simples, mas bonita e com um tocozinho de carnaval, mas nada de exagerado. É claro que se gostarem de mais brilhantes e de mais pedrinhas, sempre podem acrescentar, até mesmo na cara, também fica bastante giro. Eu quis uma maculhagem assim mais discreta, espero muito que tenham gostado e se gostaram não se esqueçam de pôr um gosto neste vídeo e se inscrever no meu canal no FIAR e a parte de novos vídeos. Até ao próximo vídeo e tchau!